Jornal Tribuna da Região prosseguindo aqui durante a realização da primeira Copa Futebolística no Gurgueia. Nós agora ainda nos encontramos aqui com o Ivanildo Marques, é o bonitinho lá de São Armino Nato, coordenador geral dentro do movimento da Copa. Ivanildo, nos fala aqui sobre esta partida hoje aqui em Avelino Lopes. Boa noite José Almeida Rocha, boa noite a todos. Mais uma rodada encerrada, graças a Deus, com mais um grande sucesso. Hoje na cidade de Avelino Lopes, Avelino Lopes veste a seleção de Júlio Bois. Grande público da primeira Copa do Gurgueia aqui em Avelino Lopes, assim como ontem lá em Rousseau também, grande público, vitória do time visitante da seleção de Júlio Bois. A gente quer agradecer a todas as equipes que estão participando da Copa do Gurgueia. Com certeza, com o apoio de todos, a gente fará uma grande competição e com fé em Deus, no mês de agosto, a gente está fazendo a grande final dessa competição, com certeza vai ser sucesso. É isso aí, a gente já está vendo aí que foram duas competições consecutivas aí ontem e hoje, ontem lá em Rousseau e hoje aqui em Avelino Lopes, com a participação aí e a vitória do município de Júlio Borges, não é isso, Bruno? Isso, com certeza. E na próxima semana vai ter vários jogos, no sábado vai ter cinco jogos em toda a região do Gurgueia e no domingo mais quatro. E agora, da agora para frente, com fé em Deus, a gente prosseguirá e fazemos um grande campeonato com a ajuda de todos. Tá certo, empreendedor? Obrigado.